Quem diria a você que insistia em dizer que era conservador Que iria me dar mil razões pra te amar por não ser traído Mas agora teu adeus pôs um fim nos sonhos meus E aquela criatura que te amou não te quer mais Em outros braços me envolvi, nossa história já esqueci Quando a gente não cuida de um amor ele se vai Vai eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Por toda a vida escutar meu canto eu sei que vai Dizer a ela que dessa vez você vai trair E ela vai sentir, eu sei que vai Eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Por toda a vida escutar meu canto eu sei que vai Dizer a ela que dessa vez você vai trair Mas agora teu adeus pôs um fim nos sonhos meus E aquela criatura que te amou não te quer mais Em outros braços me envolvi, nossa história já esqueci Quando a gente não cuida de um amor ele se vai Vai eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Por toda a vida escutar meu canto eu sei que vai Dizer a ela que dessa vez você vai trair E ela vai sentir, eu sei que vai 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 Por toda a vida escutar meu canto eu sei que vai Dizer a ela que dessa vez você vai trair E ela vai sentir, eu sei que vai trair O tempo já disse tudo e eu me livrei Daquele que me enganava por quem chorei A vida já deu pra ela o traidor E a mim deu uma nova chance e um outro amor Lindo!